Copa do Brasil, um oferecimento de Centro, o Brasil se liga aqui. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Net Shoes, do seu jeito. Hot Pocket Sadia, quem se vira, se dá bem. Tigre, como um tigre, só tem tigre. Andador, a dor de cabeça para, você vai em frente. Ipiranga e Bradesco Seguros, é melhor ter. Olá, eu quero a melhor parabólica que você tiver. A melhor é Century. Eu quero a melhor imagem. A melhor é Century. Eu quero uma antena que tenha a melhor garantia. O Brasil inteiro quer a melhor. Century, a marca que produz receptores e antenas parabólicas de qualidade, oferece garantia de peças e tem a maior rede de assistência técnica do Brasil. Century, o Brasil se liga aqui. Moço, moço, onde tem mercado por aqui? Mercado? Lá no Poço de Piranga. E lanchonete? Lanchonete no Poço de Piranga também. Banco? Poço de Piranga. Espera aí, eu não te conheço em algum lugar. Rapaz, isso eu não sei não. Melhor você perguntar lá no Poço de Piranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Como é que seria uma loja de esportes do seu jeito? Que não tivesse que pegar trânsito para chegar. Que esteja aberta sempre que você quiser. Com tudo para todos os esportes. E sem filas. A Netshoes é assim. Digital do seu jeito. NETSHOES! Bonito, né Paulinho? Hum, minha namorada. Como é que eu me viro agora? Se eu falar que ela é uma amiga de infância, eu vou levar um bliscão. E se eu falar a chuchuquinha, foi ela que me agarrou. Eu vou levar um tapa. E se eu tiver um piripaque? Hum, o que aconteceu? Respira só, paixão, venha. Faz assim, ó. Já pensou se você se virasse sempre em um minutinho? Hot Pocket. Pronto e gostoso em um minutinho. Quem se vira, se dá bem. Dá licença, dá licença, dá licença, por favor. Dá licença, dá licença. Jairo, volta. Jairo. Volta, Jairo. Boa, seu Jairo. No meio da obra, se você a parte elétrica tá uma bagunça. E nem usaram um tigre. Por quê? Bora. Que confusão é essa aqui? Quem usa tigre é autoridade no assunto. Linha elétrica tigre, mas resistente e não propaga chamas. Posso ajudar? Você viu o Jairo por aí? Eu tô com as contas pra ele pagar aqui, ó. Você tá na cabeça dele. Prazer, eu sou o síndico. Na cabeça? Não, do prédio mesmo. Quem é aquele ali? É o vizinho do Jairo. Aquela ali é a ex-mulher. Aquele ali deve ser o outro, né? Pior, é o advogado dela. Cabecinha condenada, hein? Contra as dores de cabeça, é melhor agir rápido. E aí, Jairo, bora jogar, cara? Bora, né? A Nador. A dor de cabeça para. Você vai em frente. Pode calhar o teu cu. Mensagem. Iê, iê! Iê, iê! Feio, deixa o machadinho. Deixa o machadinho. Tá nervosinho. Vai que você não tem o Sérgio Malandro por perto. Aí, é melhor ter o seguro de vida e acidentes pessoais da Bradesco Seguros. Afinal, vai que... Queijo! Na próxima vez, toca a campainha. Bradesco Seguros. É melhor ter. E aí, é melhor ter. Se inscreva no canal Se inscreva no canal